Olá, boa noite no Brasil. Já está de noite no Brasil? Não, boa tarde. Estamos, primeiro agora, estou fazendo também ao vivo pelo Instagram, novidade. E para quem não conhece do Instagram, a gente tem nossa série de aulas semanais de Bereshit Gênesis, que a gente começou na aula 1 sobre a criação do mundo, o primeiro versículo da Torá, ainda antes a gente falou da introdução. E a gente está na aula de número 91. Então, quem está no Instagram e não conhece as aulas e se interessar, entra no canal do YouTube, Ilan Nigri, e aí vai lá ter uma playlist Bereshit Gênesis, que tem todas as 91 aulas. As primeiras aulas, a qualidade do vídeo, tem muita gente falando, não é tão boa, mas vai melhorando com o tempo. Então, vamos lá, a gente está na aula 91. Esse barulho é do meu computador, né? Um segundo, deixa eu tirar. Um segundo, é, um segundo, resolvido. Isso, quem for entrando aí no Instagram vai se identificando. Temos algumas pessoas. Então, vamos lá. Então, está na aula de 91 da nossa série Bereshit. E estamos falando sobre Dinah, a cidade de Shrem. A gente já viu, como vocês sabem, três aulas sobre a cidade de Shrem. A primeira, a gente viu por que Yacov vai para essa cidade. Depois, a gente viu o que é essa cidade, por que é a cidade, quem é Shrem, o que representa. E na aula passada, a gente começou a história, de fato, que Dinah sai querendo casar, que seria a décima terceira tribo, como eu falei na aula passada. E acontece o que acontece. Yacov, que tentou ensinar uma cultura, melhorar, aperfeiçoar a cultura da cidade de Shrem, para ter mais valor no casamento, no recato, nas relações sociais, na fidelidade entre as pessoas. A gente vê que, no final, a filha dele cai numa emboscada e acaba sofrendo o pior tipo de relacionamento, mais animalesca, mais violenta possível, justo da pessoa que se esperava ser a esperança. Como a gente viu na aula passada. Quem não viu, volta na aula passada, está no canal. A gente está na aula 91, a aula passada é a aula 90. Então, agora, a gente viu, então, vamos só rever os versículos e a gente continua, a gente parou. Vai ter que ser Dinah Batleah, Asher Yadal Yaakov. Saiu, então, Dinah Batleah, filha de Leah. Por que está escrito filha de Leah? Porque da mesma forma que Leah saiu, saiu com Yaakov para construir o povo de Israel. Que aí ela vai ter Issachar e Zivulun. E vai nascer Dinah, do casamento, né? Que ela combina com Rahel, lá, essa noite vai ser minha. Aí ela sai para adiantar, para não envergonhar a irmã. A gente já viu isso tudo nas aulas. Asher Yadal Yaakov, que teve para Yaakov. Yaakov também era um homem recatado, né? Istama e Oxeviu ali, um homem íntegro que sentava nas tendas. E não que saia para o campo como e sabe. A gente já viu isso. Leró do Bibinota Aretz, ela foi ver as meninas da cidade. Não os meninos. Ela não foi brincar. Ela foi ver as meninas. Ela era a única menina da casa de Yaakov. Aí você acha a sua pergunta. Então, era a sua opinião. Ela era a única menina da casa de Yaakov. e ela queria ver as meninas da cidade. Falou, sou uma menina. Eu estou na pré-adolescência, né? Eu quero saber o que as meninas fazem. Vestido, joias. Brincar, ciranda, né? Não sei o que elas brincavam na época. Mas brincadeira de menina. Então, ela foi ver as meninas. Vairá, otá, xerrem. E viu ela, xerrem. Aqui tem um... Uma nuance aqui. Que eu não tinha pego da aula passada. Mas Minas Shammai, durante a semana, realmente foi muito sem querer. Que eu fui estudar em Sanedrino. Uma parte realmente aparecia isso. Que está escrito. E viu ela, xerrem. Viu ela. Qual o problema de ver ela assim? E é interessante que na Guimarã, em Sanedrino 59A, os sábios estão discutindo... Não sei se é por aí. Os sábios estão discutindo sobre... Não, depois. Um pouquinho depois. Os sábios estão discutindo sobre o que Caim... Não, desculpa. O que Ham fez com Noé. Lembra? Quando Noé sai da arca, ele planta uma vinheira, ele se embebeda. e acontece alguma coisa muito grave com Noé. Que depois vem Noé e vai amaldiçoar o Rao e o Kenan, que era o filho de Ham. Como a gente já estudou na aula, lá na época. E é interessante que lá a gente deu duas opiniões, que até o Rashi traz essas duas opiniões. E uma delas é que Ham violentou o próprio pai. Sexualmente. Lembra que a gente viu isso? E da onde a gente aprende isso? Da Gemara, que vem dizer o seguinte. Lá está escrito a palavra Vairá. E Ham viu o pai, Nu. E viu. E aqui no nosso versículo está escrito E Shechem viu a Dinah. Então falou da mesma forma que Shechem viu, foi para fazer um assédio com ela. Da mesma coisa foi Ham com Noé. Então a gente aprende o que Ham fez de Noé pela Torá oral através desse verbo que foi Ham com Dinah. Interessante. Então a conexão. São os dois casos de assédio que tem em Bereshit, né? Que por acaso, então, são as mesmas palavras. Então, Vairá, Otá. Interessante também, só fechando, a gente acabou de sair de Hanukkah. Eu também fiz canais e lives. Eu falei até sobre esse assunto de Hanukkah. Lá e na aula passada também entrei em Hanukkah e falei sobre a conexão da Tzniut, do recato, com a cultura grega. E é interessante que a cultura grega e a filosofia, até o Aristóteles escreve isso bem claramente, associava o intelecto, né? Era alguma coisa muito prezada por eles. Mas também a questão da visão, né? A questão da arquitetura, da estética. Ver era alguma coisa diferenciada, né? Tudo que você tem que ver, tem que ser bonito. Talvez não, os judeus valorizam mais o interior, né? O interno. Os gregos é a vista, a estética, a beleza. A beleza é muito valorizada pelos gregos. E também toda essa questão que eles veem, né? Vai irá, talvez o sentido mais importante para a cultura grega é a visão dos cinco sentidos, enquanto a priori para o judaísmo é a audição. Como eu já falei em uma aula há um tempo atrás, né? Que na audição a gente fala, Shema Yisrael, ouça Israel. Deus é o nosso Deus, nosso Deus é um. Ouvir é muito diferente de ver. Ver tá visto, ah, eu vi, eu sei de tudo. Eu vi, tá lá. A audição não, você ouve, você imagina, você, como é a situação, é um pouco, mas a audição é aos poucos, é uma letra por vez, você ouve, você não vai ouvindo todo o recado ao mesmo tempo, você tem que pensar de frente da visão. E a visão muitas vezes engana, né? E a audição te faz refletir, pensar, ponderar nas coisas, mas isso é para um outro assunto, só entre parênteses, vamos focar na nossa aula. Então, viu, Shema? Ben Hamor, filho de Hamor. Quem é Hamor? Hamor é o rei da cidade. Ahrivi, ou Riveu. Riveu, Riveu, são um dos filhos de Kenan. Então, interessante notar que tá associando o rei da cidade, que é o pai do Shema, né? Que ele é Kenani. Ele é da cidade Kenan. Quem é Kenan? O amaldiçoado por Noé. Ih, calma aí que a minha bateria tá acabando. Cadê o carregador? Deixa eu botar. Foi. Amaldiçoado por Noé. Arur Kenan. Amaldiçoado será Kenan. Neve da Vadim. Escravo será dos seus irmãos. E aqui, vem relembrar que o Hamor é descendente dos Kenanim. Nessiáret, ele era o príncipe da terra, de Israel. Vai cahotar. E ele pega ela, vai cahotar, e deita com ela, e a faz sofrer. A gente viu só na passada. Três. E ele se conecta muito em Dená, porque ela era muito bonita. E ela também era a filha de Jacob, uma pessoa muito importante. Todo mundo sabia quem era Jacob. Sabia quem era Yetzirah. Sabia quem foi Avraham. Ainda mais dentro da terra de Israel. E amou a jovem, porque ela era bonita, formosa. Muitos sábios vão fazer a pergunta o seguinte. Por que a Torá não conta que ela era bonita? Por exemplo, em Rahel, a gente vê que está escrito que ela era muito bonita. Sará está escrito que ela era muito bonita. Por que Diná não está escrito que ela era muito bonita? E respondem os sábios que é por honra a Diná. Porque se tivesse escrito e saiu Diná, e ela era muito bonita, e ela saiu para ver as meninas, as pessoas iam achar, ah, viu, ela era muito bonita e saiu. Então, por isso aconteceu o que aconteceu. E a Torá quis mostrar como ela era justa, como ela era recatada, e ela oculta o adjetivo de beleza a Diná para mostrar que a beleza não tem nada a ver com o que aconteceu com ela. Tipo, ah, o cara fez isso é porque também ela era muito bonita. Se não fosse tão bonita assim, não teria acontecido. Sem entrar no mérito agora, se realmente tem interferência ou não no ato, o que não é o assunto da aula. Não quero entrar em polêmicas, nem em questões polêmicas nessa aula. Mas a questão é que mesmo se tiver, Diná era totalmente recatada e tomava conta em relação a isso também. Ela não saiu provocante de forma alguma também. Sim, com a roupa totalmente... E mesmo assim ele fez. Então não tem nada a ver com a beleza dela, do ponto de vista dela. Ela não tem nenhuma responsabilidade e culpa pelo que aconteceu. Isso é o que os sábios vão dizer. Vai da Ber a Levanará. E aí quando o Shechem, que gosta dela, vê o que acontece com ela, e depois que acontece ela chora, ela grita, ela está acabada, destruída, ele tenta falar, ah, não, mas calma aí. Começa a tentar encantar ela. Mas não dá certo. E aí, 4. Ah, para quem quiser acompanhar, a gente está em Gênesis, Bereshito, capítulo 34. Agora a gente vai para o versículo 4. E falou então o Shechem, o filho, para o Hamor, o pai, o rei, Aviv, seu pai. Lemora, dizendo, você pode pegar ela para mim como mulher? Ou seja, você pode fazer o casamento, vai lá na família dela e faz o arranjo para casar. Mas aqui está escrito, no versículo anterior está escrito jovem, e nesse versículo está escrito criança. Por quê? Ou seja, você pode casar com essa criança. Por quê? Porque o Shechem tentou falar, eu quero casar com você. A gente falou isso na passada. A Adriana falou, não, eu não posso casar por mim mesmo, porque eu sou uma criança e eu preciso do aval do meu pai e dos meus irmãos. Eu não posso responder por mim, porque eu sou uma criança. Aí então ele vai lá ao Shechem e fala para o pai, então você pode ir lá para a família dele e fazer o casamento, já que ela é uma criança. Aí isso é o que o versículo vai dizer e pegar para mim como esposa. E a interessante aqui é que não vamos entrar no mérito porque eu quero casar com ela ou o que aconteceu, né? Como se fosse que nada aconteceu de errado. Então chega para lá, não precisa contar tudo o que aconteceu e vai lá, ah, meu filho, é o príncipe, gostou dela, vamos fazer o casamento? Por que não? Ela é uma princesa, é importante, vamos arranjar. Essa verba aqui, é de adquirir, ou seja, é através dos requisitos do casamento, né? É através de um acordo entre as famílias. Ou seja, se tiver que pagar dot, paga dot, se tiver que fazer um contrato, faz contrato. O que precisar? Mas vamos casar com ela. Eu quero casar com ela. Isso que o filho fala. Cinco, Veiakov chamar, mas Veiakov ouviu que ele impurificou, Dina. E os filhos estavam com o rebanho no campo, Veiheri, e a cova do Boama. Ele falou, eu sozinho, contra a cidade, contra o rei da cidade, eu não posso ir. O que eu vou fazer para resgatar minha filha sozinha? Eu vou esperar meus filhos chegarem, e aí a gente vai conversar a família, e vamos ponderar o que a gente faz, como a gente vai reagir a isso. Só que o que vai acontecer? Essa conversa entre Akov e os filhos, como a gente viu na passada, não vai acontecer. Por quê? Seis, Veiheri, e a cova do Boama, e a cova do Boama, e a cova do Boama, porque antes dos filhos chegarem, o Ramor, o filho, o rei da cidade de Shem, foi conversar com o Yaakov. Então o Yaakov estava sozinho quando o Ramor chegou. E aqui está escrito Veiheri, e saiu o Ramor, porque o Ramor, como era o rei, ele não saia do palácio, quase nunca. E só o fato dele sair para o Yaakov já é uma questão de muita honra. Olha a honra que ele está dando o Yaakov, ele foi até a casa dele. Sete. O Bnei Yaakov, Balminasadeh. E aí, quando então, a gente parou mais ou menos aí, quando Ramor então, está com o Yaakov, ainda lá, está tomando um cafezinho, não sei o que lá, mas ainda não começou a conversa, chegam os filhos. E os filhos chegam e não conseguem conversar com o pai antes da conversa. Então eles pegam a conversa já no meio, mas no início. Então não vai ter um diálogo entre Yaakov e os filhos durante toda a conversa. E a gente vai ver que Yaakov vai ficar quieto e os filhos vão falar. E aí a pergunta que vai sobrar para a gente vai ser o que os filhos falaram. Yaakov estava de acordo ou não estava de acordo? E será que todos os filhos estavam pensando igual nas mesmas coisas ou não? Isso a gente vai ter que ver. Sete. O Benayakov barminassadei. Os filhos de Yaakov vieram do campo que chamaram quando ouviram. Então eles também quando chegaram já sabiam o que aconteceu, já souberam o que aconteceu. Então Yaakov estava sabendo e os filhos de Yaakov já estavam sabendo. Os onze filhos de Yaakov, certo? Já estavam sabendo o que aconteceu. Porém, não necessariamente Ramor sabe que eles sabem. Tem todo um jogo aqui. Eles sabem de uma informação que a princípio o outro não sabe. Que eles estão sabendo dessa informação. Então Ramor vai travar toda uma estratégia para casar com o filho dele, a filha casar com o filho, fingindo que nada aconteceu. E eles já sabiam. Vai ter mas os filhos quando eles ouviram ficaram muito tristes porque falaram uau, uma pessoa impura, incircuncisa que não tem brit milah. Teve relação com uma filha de Yaakov e isso é muito triste. Mas não tem nada a ver com ele porque ele não tem culpa. Ele não sabe que dentro da nossa cultura isso é abominável. Então eles ficaram tristes. Esse é o primeiro ponto. Continuando. Vai caro na ré-me-ode ficaram com muita raiva porque muita raiva pelo que ele fez. Que pegar ela, sequestrar ela, violentar ela e isso é muita raiva com ele porque isso sim ele sabe o que não se faz ou se ninguém faz. Então a gente tem raiva e que é assim uma vingança além da tristeza tem uma raiva uma vingança contra o Israel. Que nevelá a sábia e serela. A gente traduziu a palavra nevelá na aula passada. 34, 7 aqui já está na página. porque ele tinha cometido uma infâmia uma infâmia em Israel. E é interessante aqui que eles não chamam é muito interessante porque eles não chamam em Jacob na família de Jacob eles chamam em Israel. É como se fosse que para os filhos agora na consciência dos filhos já existe algo chamado Israel. um povo chamado Israel. E dentro desse povo isso é uma infâmia o que aconteceu. Dentro desse povo eles acabaram com a moral desse povo. Porém por outro lado não foi dito ainda que existe esse povo. Até agora é Jacob que fez sua família tem seus filhos. E é uma família não é um Israel não é um povo. E dois Deus ainda não chamou Jacob de Israel. Ele ainda não ganhou esse título. Ele ainda é Jacob? Sim. Ele sabe que ele será chamado de Israel porque o anjo de Esav quando ele lutou contra o anjo disse ah eu vou dizer um spoiler que você vai ser chamado Israel mas ainda não. E os filhos eles falam não, não, não. Você fez uma uma infâmia em Israel. Ou seja como se fosse que esse povo que ainda não não foi criado ou foi é uma pergunta para os filhos já é bem claro. E isso a gente vai ver as consequências da forma dessa consciência deles e da forma que eles interpretam a sua própria identidade. A gente vai ver as consequências no final acho que vai ficar claro dessa história. Então a gente viveu a infâmia que foi feita em Israel e eles casaram com a filha e eles então Israel tem a ver com a cultura. Ou seja que para Israel é uma infâmia alguém que não tem circuncisão deitar com uma menina de Israel da nossa cultura. Eles dormiram ele deitou com a filha de Jacob. Isso não tem a ver com a cultura tem a ver e Jacob é uma pessoa respeitável mesmo se fosse uma pessoa normal qualquer um plebeu sei lá não se faz isso mas Jacob que é uma pessoa importante não sei o que lá mesmo assim não teve nenhum caráter e fez o que fez isso que está escrito então deitou com o filho de Jacob uma pessoa importante mas isso não se faz nem com uma pessoa normal nem com uma pessoa simples nenhuma pessoa sem honra sem posses isso não se faz com ninguém nem dentro da cultura judaica nem fora da cultura judaica nem com uma pessoa rica nem com uma pessoa pobre isso não se faz com nenhum ser humano isso não é dignidade de nenhum ser humano então por isso foi dito e isso não se faz sobre e isso não se faz vai vir agora uma gigante discussão entre os sábios muito interessante que vai tocar no assunto que eu sempre enfatizo quando aparece de Bnei Noé sim os filhos de Noé aquelas pessoas que não são judeus que querem cumprir ter uma vida de acordo com as leis com a conexão divina com as leis que Deus deu para a humanidade inteira não só para a estrela mas para a humanidade inteira a gente sabe que para a estrela foram 613 preceitos para a humanidade inteira foram 7 a princípio tem uma discussão de como calcula na verdade são mais mas tudo bem são 7 conceitos gerais e a gente vai ver agora a discussão sobre principalmente um desses um dessas sete leis e na verdade a gente vai abranger três dessas para essa discussão grande só lembrando as sete leis de Noé quais são não fazer idolatria tá bom a segunda seria então não fazer relações proibidas e aí que vai ter a discussão para Shem o que ele fez com Dinah é uma relação proibida ou não essa é uma pergunta porque Dinah era solteira era virgem e solteira e isso para Bneinor não é uma relação proibida relação proibida seria com uma mulher casada então vai ter a discussão então será que o que ele errou foi em relação proibida tá bom não assassinar seria então uma terceira lei de Bneinor quarta seria não roubar e aí então vai ter uma discussão que ele ter pego a força de Dinah e fez e fez o que fez no corpo dela sem o consentimento dela é roubo estaria talvez na categoria de roubo em vez de relação proibida então seria roubo tá bom essa seria uma outra hipótese então continuando a gente falou quatro cinco não comer um membro de um animal enquanto vivo isso não tem a ver com o que ele fez seis não blasfemar não falar não amaldiçoar Deus nos livre o nome divino também isso não tem a ver e sétimo seria ter tribunais tribunais juízes tribunais em cada cidade pra julgar o cidadão que transgrediu uma dessas outras seis leis então aqui também vai ser tocado o ponto porque a gente vai ver que a pessoa mais poderosa da terra o rei o príncipe o príncipe mais destacado do reino né pessoa mimadinha filho do rei que acha que pode fazer o que quiser ele fez o que quiser na frente de todo mundo uma coisa tão grave tão fora da reta da curva né tipo tão fora da curva né e a gente vai ver que ele não vai ser julgado pela cidade ninguém vai ousar falar nada contra ele todo mundo sabe o que aconteceu e ele não vai ser julgado por isso então será que o erro aqui também tá nos tribunais por não ter julgado o Shem então a gente vai ver que então dessas sete leis principais vai tocar em três talvez em uma dessas três coisas ou não é ter relações proibidas ou não roubar ou então a questão dos tribunais isso os nossos sábios vão discutir vão ver o racho quando tá escrito e isso não se faz vai falar o racho a pessoa que vai à força contra uma virgem isso não se faz é a opinião do racho porque a gente sabe que os povos do mundo ou seja todos os povos toda a humanidade fizeram uma cerca sobre si de não cometer promiscuidade mesmo contra uma virgem então aqui o que o racho quer dizer é o seguinte tá bom que pela lei benenoa restrita dada por Deus pra Noé não engloba dentro de relações proibidas é o assédio a uma mulher solteira não é não é uma das leis porém todos os povos receberam sobre si e fizeram uma rombra um rigor uma cerca e falaram o seguinte eu sei que não é a lei mas vamos fazer tipo uma lei rabínica ou seja como se fosse se fosse no judaísmo vamos fazer uma cerca e mesmo que Deus não proibiu isso vamos nos proibir porque a gente sabe que não é uma conduta correta então eles receberam sobre si esse rigor e a humanidade inteira tinha esse rigor e ele violou o rigor que eles fizeram a cerca que eles fizeram e isso por isso que eles falaram ver renoça isso não se faz isso ninguém faz porque todo mundo é rigoroso e ninguém faz isso porque sabe que é uma falta de caráter de dignidade de humanidade e não se faz isso então essa é a opinião do Rashi então que vai dizer verhem lo yase entenderam a opinião do Rashi tá claro sim respondo sim beleza então vamos continuar de forma organizada vamos ver o Ramban o Ramban ele vai falar o seguinte verhem lo yase ele vai trazer o Rashi a opinião do Rashi e ele vai falar o seguinte eu discordo do Rashi o Narmanides Rabi Moshe Ben Narmanides do século mais ou menos 1250 ele vai escrever o seguinte eu discordo do Rashi não concordo com a opinião do Rashi porque eu não concordo com a opinião do Rashi porque a gente sabe que os Kenanim as pessoas que moravam na terra de Israel que eram Kenanim que é o povo deles eles faziam muita relação proibida agora você quer dizer que eles faziam uma cerca de coisa até que era permitida tanto até com animais e entre pessoas do mesmo gênero como está escrito claramente no versículo em Vaikra em Levíticos 18, 27 que que Deus está falando o seguinte eu vou fazer vocês Israel entrar na terra de Israel e eu vou tirar as pessoas que estão em Israel que é Narim da terra de Israel por quê? porque todas as abominações fizeram as pessoas que moram na terra de Israel perante vocês ou seja mostrando que eles faziam todas as abominações em relação à promiscuidade possíveis então aqui tem um versículo claro que vem dizer que olha como eles não têm uma cerca muito menos ao que seria permitido deixa eu ver um segundo se tem pergunta tá vamos continuar não tem pergunta é e é claro que naquela esse costume que os povos tinham que é Narim é óbvio que não começou naquela geração tipo agora eles ficaram promiscos antes eles eram corretos claro que não é claro que em Israel já gerações antes quatro gerações antes era assim era cultura do local e ele vai continuar provando e na época de Avraham e de Itzhak a gente sabe quanto Avraham e Itzhak tinham medo de que as pessoas locais pegassem as esposas deles por isso que falam que é nossa irmã e pegaram o faraó pegou tá bom não é na terra de Israel a gente sabe que o Egito era mais promiscu ainda mas a Viméler que era na terra de Israel pegou a Sara e aí tem a questão que ele sonhou e aí falou por favor Avraham reza pela gente devolveu o Sara e a gente sabe que a Viméler na época de Rivkan olhou pela fechadura pela porta do quarto e viu e eles eram eu ia pegar Rivkan mas eu descobri que eles estão brincando e a marido e a esposa né então a gente sabe que existia esse temor já em Avraham então aqui é uma prova decisiva que não eles não eram pessoas recatadas naquela região naquela cultura então o que ele vai explicar então por que foi escrito porque os irmãos então falaram Verhem Lossi e Asser e isso não se faz ele vai dizer não não isso vai recair a Israel pelo versículo que porque uma infama você fez pra Israel deitar com a filha de Jacob isso não se faz para Israel ou seja querendo dizer o seguinte que os filhos falaram na nossa cultura isso não se faz eu sei que na cultura de vocês isso é banal né tem carnaval não sei o que acontece é trio elétrico cada um faz o que quiser mas na nossa cultura isso não se faz isso vai ser a opinião do Ramban pro Rashi vai dizer não isso não se faz vocês mesmos não fazem porque vocês sim botaram um limite e ninguém faz isso normalmente opa mais um e isso não se faz normalmente então aqui vai ter uma discussão muito grande entre o Rashi e o Ramban fazia ou não fazia tá ou seja que é uma infama pra Israel mas não pro povo local ele vai trazer o Únculos que vai traduzir que não foi feito algo correto é o que o Únculos vai trazer vocês querem dizer o seguinte que é proibido mas não que as pessoas não façam então a gente viu duas opiniões certo do Rashi e do do Ramban tudo bem agora a gente vai pra opinião do Ramban do Maimonides tá um segundo que nutrir nossos olhos não exatamente vamos ver o Ramban o Ramban vai trazer aqui dentro vou ler dentro aqui o Maimonides vai explicar o seguinte porque a gente já sabe as consequências a gente vai ver que dois dos filhos do Yaakov o Shimon e o Levi no final eles vão no terceiro dia depois da circuncisão e matam todos os homens da cidade e a pergunta grande é porque eles mataram todos os homens da cidade o que eles tem a ver com o ato de Shrem se é relações proibidas tá bom que eles punam o próprio né o Shrem se é sei lá qualquer coisa é ele que fez o que a população tem a ver com isso tá então o Maimonides ele vai explicar o seguinte nas leis de Melachim é Ilhot Melachim leis de reis é nove né capítulo nove Alahá é lei catorze ele vai falar o seguinte como fizeram os filhos de Yaakov os justos atos de derramamento de sangue limpo né das pessoas da cidade como eles fizeram isso e aí ele explica então no livro de Shofti na Alahá nove quatorze ah ah não calma Shofti isso ele vai dizer o seguinte que existe uma lei para Bnei Noa para os filhos de Noé ou seja para todos os povos do mundo sobre sobre leis tá bom que seria a sétima lei de Bnei Noa mas o que que é leis que que é essa lei interessante que das sete Mitzvot Bnei Noa recapitulando não fazer idolatria não roubar não assassinar não comer membro de um animal vivo não blasfemar não amaldiçoar Deus e não fazer relações proibidas todas essas seis leis é não 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 é algo que não pode ser feito é algo que você não pode fazer e Denim é algo positivo é faça Denim faça leis sim é algo positivo imperativo e aí o Rambam vai entender o seguinte que essa sétima lei é você botar em cada cidade e cidade é uma lei positiva que você tem que botar em cada cidade e cidade um tribunal que vai julgar as outras seis leis ou seja quem descumprir uma das outras seis vai ser punido pelo tribunal local da cidade pelos juízes da cidade tá então é a opinião do Maimonides e qual é a punição por exemplo quem matou quem roubou qual é a punição pena de morte então é tribunais com legitimidade da cidade que vão julgar a cidade por pena de morte as pessoas que forem não cumprirem as outras seis leis essa é a opinião do Maimonides então então a pergunta é o seguinte alguém viu alguém descumprindo claramente na frente de todo mundo uma das três leis e não foi julgado né e não julgou então esse também seria culpado então pela lei ou seja também seria punido deveria ser punido ou seja se a pessoa faz alguma coisa e as pessoas viram e não julgam essa pessoa pelo que fez de errado então essa pessoa que não julgou também tem punição e como a cidade inteira viu pelo Maimonides e não julgaram o príncipe todo mundo merece pena de morte então foram eles e mataram a cidade inteira essa é a opinião do Maimonides a gente vai ver que vai ter gente que vai ser vai questionar essa opinião do Maimonides por isso então foi culpado todas as pessoas de Shreem de pena de morte Shreem Gazal por quê? mas qual foi o erro de Shreem? não vai ser promiscuidade em relação aos proibidos e sim pelo Maimonides ele roubou foi roubo e eles sabiam e não julgaram o que é roubo? roubaram a filha de Jacob ou seja a gente está falando de sequestro e violar o corpo sem consentimento é roubo e aqui então seria a pena de morte e como todo mundo viu e não julgou para a cidade inteira agora o Narmanides vai falar agora é o interessante ele vai falar o seguinte aqui tem gente no Instagram falando concorda com o Maimonides comentem aí quem concorda com o Rashi quem concorda com o Rabana quem concorda com o Maimonides vai falar o Narmanides vai falar eu não concordo com as palavras do Maimonides vamos ver se quem concorda muda de opinião porque se fosse assim o próprio Jacob então se fosse obrigado a matar porque o próprio Jacob deveria fazer o que fez e não deixar para os filhos se ele tem medo tem o que tinha medo então por isso que não fez por que então no final ele fica com raiva dos filhos que lá no capítulo se não me engano 50 no final de Bereshit ele vai dar a brahá para os filhos e quando chega ele é Shimon e Levi que são as pessoas que mataram ele fala amaldiçoado é a raiva de vocês ele não amaldiçoou eles amaldiçoou a raiva então mostra que ele não gostou ele repreende dos filhos então é óbvio que ele não concordou se não concordou é óbvio que então essa não é lei não deveria ser assim eles são castigados por Jacob que ele divide o território deles por Israel e tal e separam um do outro no ponto agora então se fosse o Maimon ao contrário eles deveriam ter mérito por isso eles tiveram confiança em Deus e tiveram sucesso então ao contrário então o Narmanides vai questionar o Maimonides vai falar não é isso isso está errado o Maimonides não concorda e deu suas provas porque não concorda então se não é como o Maimonides para o Narmanides porque eles fizeram o que fizeram então vai ser a pergunta então ele vai dizer o seguinte olha agora vai revolucionar o Narmanides é o seguinte para mim a sétima lei para Bnei Noa que é botar juízes em cada cidade em cidade quer dizer que é fazer justiça desculpa Deni não quer fazer justiça não significa botar tribunais em cada cidade em cidade somente ou seja para ele a lei de juízes não é botar tribunais em todas as cidades sim tem que botar mas não é só isso tem mais coisas englobadas dentro dessa lei o que? ele vai o seguinte aval tzivá otam bedinei gnevá e sim mas que Deus ordenou na lei de Denim várias outras coisas como leis sobre furto sobre roubo sobre enganação em compra em venda veoshek e a pessoa que força a pessoa a pagar ou cobra o dinheiro que a pessoa não tem vesahar vesahere e qualquer lei de contrato atual sobre venda e compra e qualquer lei em relação a vigília de posses ou seja a pessoa está tomando conta e algo foi roubado de quem é lei ou a pessoa quebrou algo de alguém tem que pagar e várias leis sobre isso veones e também a pessoa que acaba por forças maiores tendo algum prejuízo vê a mefater e a pessoa que estupra e a pessoa que que persuade uma menina a ficar com ele né vê a vota nesse químio e qualquer lei de prejuízo financeiro vê rovelo e a pessoa que bate no próximo e leis de empréstimos e de aluguel vê qualquer lei de compra e venda e tudo que sai disso da mesma forma que são as leis sociais de justiça que foi ordenada ao povo de israel e aqui então o narmanis ele revoluciona ele vai falar o seguinte que a sétima lei de bneinor que é dinil não é só botar tribunal para julgar as outras seis leis e sim são todas as leis que existem para isso em relação à questão financeira ou de prejuízo entre um e próximo o bneinor também foi ordenado a elas da mesma forma que israelo o bneinor tem essas mesmas leis e se a gente for contar na lahar quantas das 613 mitzvot são essas leis eu vou chutar aqui mas são mais de 50 então a gente vai ver que a sétima lei de bneinor são pelo menos 50 leis do judaísmo ou seja é uma coisa muito mais complexa quer dizer o seguinte que todo bneinor também foi ordenado a qualquer questão financeira social de prejuízo entre um ser humano e o próximo de sociedade e claramente bneinor precisa estudar todos esses assuntos pra saber como agir em cada situação que são leis muito complexas quem sabe quem é judeu e estuda judaísmo sabe o que é o tratado de babacama babametsia bababatra sanedrino macon né macon não mas são vários tratados que vão tratar sobre esses assuntos milhões de leis né que talvez são as leis mais complicadas na verdade de estudos né então ele vai dizer o seguinte eu não concordo que então denir é isso mas sim são todas essas outras leis e você vai dizer o que maimonides que a pessoa roubou ou forçou a pessoa a pagar o que não podia é pena de morte pra você maimonides o narmanides tá questionando ele vai dizer o seguinte ele vai dizer o seguinte mas dentro disso tudo também tem a lei de botar também tem a ordem de botar tribunais é algo também além todas essas e também botar tribunais é algo não é só isso vem o mas a gente sabe que se a pessoa não faz isso ah a pessoa foi negligente e não botou tribunal na cidade não é pena de morte por isso porque isso é uma lei positiva você tem que botar tribunal né não é não faça tal coisa assim faça tal coisa e a gente sabe a regra como está escrito em Sanedin 57 a sobre as regras de Brenor que não tem nenhuma morte pelo tribunal sobre algo que é positivo é só algo negativo como botar tribunais é algo positivo então se o erro da cidade de Schem foi não julgar o Schem eles deixaram de fazer algo positivo e isso não é pena de morte então não é por esse motivo que eles merecem a morte discordando do Maimonides então por o Naimonides por que então pena de morte e ele vai dizer aí ele vai começar a questionar o Naimonides o seguinte e dois a gente vê pelas leis de Israel que vamos supor que o poder está corrupto os juízes da cidade são corruptos ou a pessoa corrupta ela é muito influente ninguém pode tocar nela né então quando a gente vive uma democracia já é difícil você punir o presidente o presidente o ministro né as pessoas que fazem coisas já aprovadas já é difícil mas imagina antigamente o rei né então o rei fez alguma coisa totalmente errada pelas ministras e tem o juiz o juiz não tem como julgar o rei e ele vai dizer o seguinte mesmo em dentro do povo de Israel pela Torá a pessoa não é culpada por não julgar alguém que ele não tem acesso de julgar muito menos o Benenor né então é o que você quer que a cidade toda faça uma revolução contra o rei e seu exército pra julgar o rei óbvio que a primavera né teve agora primavera árabe tal a Síria tá onde tá primavera ou seja você tem a obrigação de fazer isso você não pode obrigar óbvio que talvez talvez o correto seria a pessoa a população acordar e contra né os políticos que usurpam a sociedade e acham que fazem o que quer óbvio mas pô ninguém é obrigado e pena de morte por não fazer isso isso que o Narmane vai falar então por que então eles mereceram a morte vai falar assim então as pessoas vão acabar virando o que o general o juiz e o governante do próprio dono do próprio governante não é assim que funciona não é isso que é esperado talvez seria o melhor mas não é o esperado de cada um e um um pobre mortal então ele vai dizer o seguinte o que que o Maimonides ele vai tentar explicar o Maimonides o que o Maimonides quis dizer que os homens de Shem mereciam sem pena de morte que é porque os homens de Shem e todos os sete povos que viviam na terra de Israel eles faziam idolatria e relações proibidas e todas as obominações como está escrito na Torá que ele já trouxe e tem um um versículo gritante sobre isso em vários lugares em Dvarim por exemplo Deuteronômio 12 Então sim eles faziam idolatria idolatria pena de morte não ensinem e não façam as abominações desses povos que estão na terra de Israel estão falando aqui de relações proibidas ou então em Levíticos 18 27 que todas as abominações é o versículo que ele já trouxe fizeram as pessoas da terra Então a conclusão do Rambam é que não foi entregue para Jacob e seus filhos julgar todas as pessoas da terra de Israel todas as pessoas da cidade eles não tinham esse papel embora se tivesse um tribunal seria pena de morte idolatria relações proibidas e tudo mais é proibido e é pena de morte o Jacob e sua família não tem esse papel de sair matando todo mundo não tem então o Prumar Narmani diz eles mereceram morrer porque eles fazem idolatria suas proibidas e todas as abominações ou seja não cumpriam as leis de Noé e aí eles e aí eles quiseram é fazer a justiça com as próprias mãos e Jacob não faz isso e reprime eles porque vai dizer o seguinte eu sei que está errado e eu sei que mereceria pena de morte mas não era nosso papel não era pra fazer isso Deus não mandou a gente fazer então essa é a opinião do Narmanides muito interessante um segundo tá então essa vai ser a opinião do Narmanides entendido do Narmanides e aí concordam com Maimonides Narmanides muito bom sim o Narmanides sim ele é muito ele realmente questiona né bem bem constituído o argumento dele vamos agora mais um argumento Don Yitzhak Abrabanen Abrabanen né o Rava Abrabanen vai dizer o seguinte que é proibido para Bnei Noa deitar com uma virgem se não for através de casamento proibido ele vai dizer então aqui ele errou por isso eles dizem Renloiasê isso não se faz então vamos lá recapitulando sobre e isso não se faz que os feitos vieram a opinião do Rashi é que Bnei Noa pode deitar com uma virgem. Porém, eles fizeram um rigor, e era um costume da sociedade, um rigor, que não podia. Isso não se faz, porque a moralidade da sociedade fez um rigor e uma cerca a mais das leis de Benenor, pra não fazer nem isso. Que a gente aprendeu do dilúvio. Opinião do Rashi. Opinião do Ramban é que, óbvio que eles faziam abominação, tá escrito nos versículos, então discorda do Rashi. E sim, eles são condenados porque eles faziam todas as relações proibidas, idolatria, e assim vai. O Rav Abravanê vai falar o seguinte, não, que o que eles falaram do Vé-Rém-Ló-Yassê é porque eles se deitaram com uma virgem, e isso um Benenor não pode fazer sem casamento. Tá? Essa é a opinião do Rav Abravanê. E aí, ele vai falar um negócio muito interessante, que até então que a gente estudou que tem a opinião do Ramban e a opinião do Rashi, que são divergentes, ele vai dizer, não tem contradição, entre essas duas opiniões. Eu consigo conciliar as duas opiniões. Tanto o Rashi, que diz que as pessoas fizeram uma cerca sobre isso, e tanto o Ramban, que prova que eles descumpriam isso. Quem é que vai falar o Rav Abravanê? Talvez porque ele vivia lá na Espanha, em Portugal, e sabia muito bem como as pessoas se comportavam naquela época, que também tinham leis, né, que a princípio é da Torá, e ele vai falar o seguinte. Que mesmo que existem leis contra a relação proibida, contra a promiscuidade, e essa é a moralidade da sociedade, todo mundo concorda com isso, a gente vê hoje em dia que a maioria descumpre. Na prática, ninguém cumpre. Claro que não sai na mídia, é claro que a pessoa faz escondida, é claro que a pessoa poderosa até aparece, mas depois a imprensa, né, faz uma maquiagem. Ou seja, não tem contradição. Sim, os povos fizeram uma cerca sobre eles, todo mundo sabia disso, mas todo mundo fazia a relação proibida que quisesse. Não era cumprido. É aquela hipocrisia, né, tipo, não, não, não pode, aí a pessoa faz, é, tu feia, mas tu também faz, todo mundo faz. Só que não sai na imprensa. Então ela fala, é, é isso. Essa, então, não tem contradição. Vem renascer. Tem uma proibição. Isso não se faz, mas eu sei que todo mundo faz. Por isso que fala, não se faz. Eu sei que vocês fazem, mas não se faz. Vocês sabem disso. Não é uma novidade de Israel, que eu tô ensinando a humanidade que isso não se faz. Vocês sabem que não faz. Mas vocês fazem, por isso que vocês são punidos e Deus vai tirar vocês da terra de Israel. Porque vocês sabem que não se faz. Então é muito boa essa opinião do Uraba Vravanê. Mesmo ele sabendo o que é errado, as pessoas fazem. A gente vê a opinião do Rashi, do Maimonides, do Narmanides e do Uraba Vravanê. Vamos pra quinta opinião, do Oraheim, a Kadosh. Oraheim, a gente tá vendo também ordem, ordem, cronológica também, né, de a vivência de cada rabino. O Uraba Vravanê, o Oraheim vai falar o seguinte, que, pelo que o Maimonides explicou, realmente tá muito difícil de entender. Pois, da onde ele tirou que eles são responsáveis por advertir um rei? O governante. Não tem essa responsabilidade sobre a população, não tem esse poder. Não dá. Então, ele vai falar o seguinte, obrigator... e depois dá pra provar isso nos versículos, no seguinte, então, obrigatoriamente, devemos dizer que todos os homens da cidade ajudaram o rei a fazer o que fez. Eles foram cúmplices. Ou seja, não é que eles não julgaram, eles foram negligentes em julgar. Todo mundo foi cúmplice, eles ajudaram o ato. Eles contribuíram pra ajudar o rei a fazer o que fez com a filha de Jacob. E aqui, já não é o caso que eles só não julgaram, eles foram cúmplices. Então, todo mundo é pena de morte, porque todo mundo ajudou no roubo. Essa vai ser a opinião do Oraheim. E aí, encaixa direitinho. Ele vai dizer que depois a gente vai ver que os filhos vão saquear a cidade e ele vai falar tanto o Maimonides como o Narmanides não vão... o que eles argumentam não resolve essa questão. Tá bom, pela opinião dos dois, mas então, por que a cidade foi saqueada depois de matarem? A gente vai ver isso em seguida. Isso não explica, mas agora, se todo mundo é cúmplice, sim, explica, porque tem o dinheiro da vergonha, que pela lei tem que devolver pra pessoa que sofreu vergonha uma compensação financeira também. E, última opinião sobre esse assunto, a opinião do Maharal de Praga, que ele vai falar o seguinte, isso que os filhos fizeram, se tá certo e tá errado e por quê e a lei não vem ao caso a questão técnica sobre a lei de porquê eles mataram, se tinha que matar ou não tinha que matar, não é essa a pergunta. É meio fora da caixa, o Maharal. Ele vai falar o seguinte, porque aqui a pergunta é a seguinte, isso que aconteceu, tem a família de Jacob e tem a cidade de Schem, uma morando em frente à outra. Dinah sai da casa de Jacob, ela é raptada pra cidade de Schem e acontece o que acontece com ela? É uma briga entre famílias ou é uma briga entre povos? Entre estados, entre nações? Porque, se é uma questão de família que um cidadão faz alguma coisa contra outro cidadão, os dois vão resolver na justiça do local. E sim, quem fez vai ser punido. Agora, se é uma relação entre povos, ou seja, tem um povo aqui, um Estado aqui, vamos supor, Brasil e Argentina, aí chega o presidente da Argentina e sequestra uma brasileira, a filha do presidente do Brasil, a gente não está falando de uma questão que vai pra justiça, é guerra. Tem fronteiras delimitadas entre as duas regiões, cada um tem o seu povo e sua cultura. E se alguém desse povo faz alguma coisa contra esse povo e as pessoas concordam, não é questão de justiça, é guerra, guerra entre povos, até resolver a situação. Então, o Maharal vai falar o seguinte, que aqui os filhos fizeram porque eles encararam isso como guerra, que eles se entendiam como Israel, que é o que a gente começou a falar. Nós somos Israel, nós somos um povo, isso não se faz em Israel, no nosso povo. E aqui vocês fizeram uma coisa contra o nosso povo, então é o nosso povo contra o seu povo. E até que a gente pegue de novo a nossa filha dentro do seu povo, é guerra. E não importa quem fez e não fez. E se alguém não ajudar, é cúmplice. E aqui é guerra entre povos e são exércitos. E exército é guerra. Não tem questão agora de matar, ah, pode matar ou não. É guerra, guerra é guerra. E cada um tem que proteger a sua honra ou o seu povo, claro, e suas fronteiras. Que eles compraram o território e não era na cidade de Israel e ela sai de casa e é pega. Então essa vai ser a opinião do do Mahara. E a questão é o seguinte, mas eles são um povo ou são uma família? Essa é a pergunta que pega. Israel, Jacob e seus filhos, eles são um povo ou é só apenas uma família? Se for uma família, o que os filhos de Jacob fizeram não está errado. Se for um povo, eles fizeram certo. E aí vai explicar a repreensão de Jacob para os filhos. Né? Que o Jacob vai falar para os filhos, o que vocês fizeram? Agora eles vão atacar a gente, não sei o que lá, e os outros povos vão... E nós somos poucos, somos uma família. O que os filhos respondem? Aqui. Vem, o... É... O razonar e acerta, a rota N, nossa filha é uma... E agora a nossa irmã é uma prostituta, ou seja, alguém sem posse, não tem posse, não faz parte de nada, e cada um faz o que quiser com o nosso povo. A gente fala uma questão assim, cara, a gente tem que entender que ninguém pode tocar o nosso povo e fazer o que acha. E a gente vai responder à altura assim, com força militar. Então a discussão, então, aqui entre, para o Maharal, entre o Jacob e os filhos é se eles já são uma nação ou se eles ainda são uma família. E a gente vê que o Jacob se entendia ainda como uma família e os filhos já achavam mais à frente. Não, não, a gente já se comporta como uma nação. Quanto tempo a gente tem aqui? Que horas são? Já vai fazer uma hora, vamos ver se a gente continua mais um pouquinho se a gente para por aqui. Um segundo. Tá. É, eu acho que então para ficar bem dividido vamos parar essa aula por aqui. Então a gente viu o porquê os filhos fizeram sobre as diversas opiniões. A gente viu o Rashi que vai dizer que era uma cerca. A gente viu o Rambana que vai dizer que não, que não tinha essa cerca e na verdade faziam muitas promiscuidades e por isso eles foram condenados. O Maimonides que vai dizer que é por roubo, mas na verdade a cidade é condenada porque não julgaram o roubo feito pelo príncipe. O Arava Bramana vai falar que a cidade não tem nada a ver com isso e na verdade sim a promiscuidade como fala o Rambana, mas na verdade não tem contradição com o Rashi porque na verdade sim existia isso por moralidade mas ninguém cumpria. Na moita todo mundo fazia o que bem interessava. E a gente vê a opinião do Ora Hein que na verdade o que eles foram culpados é por cúmplice, que eles foram cúmplices no que Schramm fez, que a gente vai ver na Torá como isso está bem claro. Deixando claro que depois de tudo a Dinar é a última pessoa a ser resgatada. Ou seja, não é que ele vem com Dinar e devolve para a Kov. Dinar estava sequestrado o tempo inteiro na história. Até o final da história só depois que eles matam Schramm eles conseguem pegar Dinar. Então sim, ela estava aprisionada em cativeiro. E o Maharal vai dizer não que é uma guerra entre povos e sim o povo tem total dignidade de fazer o que quiser militarmente para recuperar o seu cidadão é sequestrado e humilhado para mostrar sua soberania sobre o seu território e a moral como povo. A Onca não pode acabar e é essa honra que vai fazer que tenha respeito dos outros povos e não se fazer sempre de carneiro. Então, acho que é assim a gente consegue terminar a aula de hoje. Muito obrigado a todo mundo. Voltando, essas aulas eu já dou faz aqui dois anos e meio. A gente começou desde o primeiro versículo de Bereshito. A gente está na aula de número a gente terminou na aula de número 91 e todas as aulas estão no meu canal Ilanigri no YouTube e tem uma playlist organizada. as primeiras aulas o áudio não está tão bom assim mas depois vai melhorando a qualidade. Muito obrigado e a gente se vê então semana que vem na próxima aula. e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê